Olá, eu sou José Alberto Flecha e vim aqui para mais um vídeo sobre Rock in Rio. Já temos aí vários vídeos sobre Rock in Rio no canal, porque esse canal cobre muito festival, show, de forma geral. Vocês gostam muito de festival, então tudo que tem sobre festival eu venho aqui e falo. Vocês gostam muito de show solo, então tudo que tem sobre show solo eu venho aqui e falo. E agora tem mais um sobre Rock in Rio, dá uma olhada aí. Então aproveita, entrou no canal, se inscreve, liga a notificação e vira membro. Já temos um grupo bacana de membros aqui, dá uma olhada, seja você também um grande membro aqui dos apoiadores do Flecha, assim como os apoiadores lá no apoia.se, apoia.se, barra JN Flecha. Lá o pessoal ajuda com o quanto puder, ajuda com o quanto pode, com o quanto quer, com o quanto acha que é possível. E eu retribuo com as dicas das exclusivas. Toda semana tem coisas lá para os apoiadores no apoia.se, barra JN Flecha. Então, grande abraço aí os meus apoiadores lá do Apoia.se, os meus apoiadores aqui do canal. E um grande abraço também que está chegando das outras redes. Estou lá no Twitter, arroba JN Flecha. Estou no Instagram, igualmente JN Flecha. Instagram com muita cobertura de show. No Twitter eu falo o que eu não falo aqui. Enfim, dá uma olhada aí nas redes, mas vamos lá. Mais uma história sobre Rock in Rio. Rock in Rio é o seguinte, começa no dia 2, menos de 10 dias então, para começar o Rock in Rio. São 7 dias, 6 dias esgotados. Só tem ingresso por primeiro dia, primeira noite, que o headliner é o Iron Maiden. A noite do metal ainda tem alguns ingressos, as outras estão esgotadas. Então as pessoas desesperadas querem comprar ingresso. Para variar, estão rolando golpes. E golpe agora no seguinte sentido. As pessoas estão usando documentos de outras pessoas para dar golpe. Para tentar forjar uma idoneidade. E como é que está rolando? A pessoa finge que quer comprar ingresso, para depois vender ingresso falso. Então ela finge que quer comprar, acaba conseguindo o documento da pessoa que quer vender. Usa esse documento para ela vender o ingresso falso. Há reclamações com o Paypal e o C6 Bank, que as pessoas tentam cancelar as operações. E esses bancos não estariam agilizando. Segundo o site do Jornal Extra, o Paypal não respondeu que medidas está tomando para acabar com isso. O C6 disse que apura com rigor todas as denúncias de fraudes e colabora com as autoridades para resolver todos os casos e toma as medidas necessárias para coibir qualquer atividade ilegal. O Rock in Rio alerta que só tem um etiqueteiro oficial que é ingresso.com. Só tem ingresso para um dia, que é esse dia do Iron Maker. Então é o seguinte, se você tem o ingresso, comprou, não pode ir, quer vender, ele diz que não é necessário. Você pode ir lá no site ingresso.com fazer a transferência para a pessoa que você quer. Então você não precisa vender para outra pessoa, comprar, enfim. Você transfere direto para a pessoa que você quer que vá. Então o recurso, transferência dentro do site ingresso.com. E aí falam que não se responsabilizam para os ingressos comprados fora das plataformas oficiais. E enfim, tá bom? Então é isso, esse alerta aí. Vem lá do Jornal Extra, a gente reforça aqui, porque tem muita gente que realmente está no desespero para conseguir ingresso e não consegue e aí acaba caindo em golpe. E enfim, esse canal também é serviço, tá? Sempre foi. Bom, eu vou continuar acompanhando aí todas as histórias em torno de Rock in Rio, os outros festivais, show solo, artista que vem, artista que não vem, ingresso, casa que abre, casa que fecha, bastidores do show business de forma geral. Qualquer coisa eu volto aqui. Nesse horário ou num outro horário, às vezes sem outro horário. E aí eu conto para vocês. Tá bom? Fica um grande abraço do Flash. Um enorme abraço do Flash. Fica um grande abraço do Flash.